Eu vou começar dando aquelas informações que vocês me perguntam constantemente. Primeira coisa que o Comunidade Petrônio falou sobre o Riachuelo foi, sim, a entrega do Riachuelo atrasou, e atrasou, entre outros motivos, porque ele é o primeiro, olha o cabeça de série, e se você verificar na história de qualquer submarino navio, de qualquer marinha, o cabeça de série sempre atrasa, tá? Não foi diferente com o Riachuelo, mas ele deverá ser entregue ao setor operativo da marinha entre o final de março e meados de abril deste ano, impreterivelmente. O S-40 Riachuelo já disparou torpedos F-21 com sucesso, o Almirante Petrônico confirmou isso, já tinha sido falado pelo Almirante Valicente numa live no canal do Felipe Salles, mas a gente teve a oportunidade de ouvir isso direto do diretor, né? Então, o Riachuelo já disparou torpedos pesados F-21 com cabeça de guerra, com sucesso, e a questão de alguns dias atrás, ele disparou o míssil XOC de lançamento submerso, mas esse primeiro disparo foi um mock-up do míssil para testar todo o funcionamento da parte submersa até a superfície. E o próximo disparo vai ser um disparo real, com o míssil real, com cabeça de guerra contra um alvo real, tá? Valverini, quem me deram. Então, as provas de mar e os testes dos sistemas de armas, dos sensores e sistemas de bordo do Riachuelo estão seguindo com muito sucesso. É lógico, houveram alguns problemas e algumas contingências, inclusive com relação a alguns atrasos por parte dos fabricantes de alguns equipamentos, né? É compreensível isso, num cenário de pandemia e uma série de outras dificuldades, mas é oficial, vocês podem comentar isso para todo mundo, o Riachuelo já é um sistema de armas operativo, ele já disparou torpedo, já disparou míssil, né? Tá nas últimas etapas antes da entrada de serviço dele, né? E aí a gente vai ter um calendário que vai ser assim, o Riachuelo entregue esse ano, o próximo submarino, o S-41, vai ser entregue ano que vem, e assim sucessivamente nos próximos quatro anos até 2025, ou melhor, até 2026, se completa a entrega desses submarinos, né? E entre outras coisas que nós conversamos com a Aminete Petróleo, eu não vou entregar tudo aqui agora, porque tem o vídeo dessa entrevista que vai para o canal também, vocês vão poder ver o próprio Aminete Petróleo dando essas informações, né? Mas uma grande preocupação também da ICN, o Portalis, o CEO da ICN, a Itaguaí Construções Navais, também estava lá, e ele falou a respeito da preocupação de manter a capacidade produtiva da ICN, eu perguntei para ele diretamente sobre o que poderia ser produzido lá, concomitantemente aos submarinos, então a ICN é uma candidata fortíssima a fabricar, por exemplo, navios patrulha, para a Marinha do Brasil, lá em Itaguaí, né? E o Bruno aqui sendo, o Paulo Jorge Fernandes sendo engraçado aqui, falando que no ano que vem vão entregar ao Alvaro Alberto, não. Então, você sabe que não, o Alvaro Alberto é só em 2032 ou 2033, tá? Se tem a possibilidade do segundo lote de submarinos, olha, a Marinha do Brasil trabalha com essa ideia, mas ela não vai falar sobre isso enquanto ela não tiver cumprido a etapa atual, que é a fabricação desses submarinos. É aquela ideia de não colocar o carro na frente dos bois, planos existem, mas a Marinha não necessariamente vai falar sobre todos eles para a gente, tá? Uma outra coisa que o Almirante Petrônio falou e o Almirante Valicente, que estava presente, também confirmou, começa esse ano ainda a fabricação da sessão de casco de teste do submarino de propulsão nuclear. Iniciado os trabalhos de fabricação de uma sessão de casco do Alvaro Alberto, mas é uma sessão de teste, assim como foi feito com o Riachuelo, vocês devem se lembrar, eu filmei e mostrei aqui no canal Caiafa Master essa sessão de teste lá em Itaguaí. Então, muito provavelmente, muito provavelmente não, ainda este ano começa a fabricação dessa sessão de teste para treinar o pessoal a questão dos submarinos de propulsão nuclear. O aço é diferente, a solda é diferente, as espessuras são diferentes, é bem mais complexo e bem mais trabalhoso do que a solda para fazer o casco de um submarino diesel elétrico convencional. O aço para essa sessão do casco já está adquirido. A Marinha do Brasil comprou isso no ano passado para receber esse ano, no segundo semestre. E uma outra informação muito interessante que foi dada durante a conversa, a primeira sessão que deverá ser fabricada para valer aqui no Brasil do Alvaro Alberto é justamente a sessão C do casco, que é a sessão do reator. Porque as outras sessões do submarino, a ICN e a Marinha já sabem fazer o trabalho, não tem muita diferença do Riachuelo. Qual é a sessão de casco que é novidade no projeto do Alvaro Alberto, justamente onde vai ficar o reator nuclear. Então a primeira sessão de casco que vai ser fabricada para valer nos próximos anos aí é justamente a sessão de casco do reator nuclear. Inclusive está bem próximo à ativação do Labgene, que é o reator nuclear idêntico ao reator do submarino, mas é montado em terra. Então as instalações de Aramar e Iperó, elas já vão para um outro patamar nos próximos meses. O reator vai ser ativado e vai começar a ser testado. E esses testes vão se estender aí pelos próximos cinco, seis anos, né? Todo tipo de condição, todo tipo de situação. E paralelo a esses testes, continua a construção das sessões de casco do Alvaro Alberto e também a construção de outros sistemas para esse submarino, né? Qual é a percentagem de nacionalização de construção do Alvaro Alberto? Vai ficar em torno de 30% a 40%. Mais para 30% que 40%, tá? Vai ter alguma cerimônia para a entrada de serviço ativo? Vai. O Almirante Petrônico convidou formalmente todos os jornalistas especializados presentes para a cerimônia de entrega do Riachuelo. O Canal Caiafa Master vai estar lá. Alguma novidade sobre o Torpedo Pesado Nacional? Esse projeto apareceu alguns anos atrás e sumiu de repente. Olha, o que existe em Torpedo Pesado na Marinha do Brasil hoje é o F-21. E a gente está com um Torpedo que é o topo de linha, um dos produtos mais novos que chegou no mercado. É um Torpedo absolutamente no estado da arte, né? É um Torpedo top de linha, não tenho dúvida disso. Se o programa do Torpedo Pesado Nacional está hibernando. Se tem muito tempo que não tem notícia sobre ele, é porque ele parou. Ele está hibernando. Os mísseis SM-40 vêm com o Riachuelo ou a compra vai ser mais adiante? Gilberto, esses mísseis já estão comprados. Você compra primeiro o lote para usar nos testes, igual estão sendo utilizados agora nos testes com o Riachuelo. E na sequência você recebe um lote para o Arsenal e para armar o submarino. Esse material já está comprado. O próximo batch de submarinos encomendados pela Marinha do Brasil, baseado no Riachuelo, vai ser mais moderno e vai introduzir novas capacidades que foram descobertas ou se tornaram disponíveis à medida que esses submarinos foram chegando para a Marinha do Brasil. Isso aí é sem dúvida, tá? Como está a adaptação e treino da tripulação dos novos submarinos? Eles estão tendo um bom aproveitamento, excelente. A tripulação de Riachuelo está se desempenhando fantasticamente. Eles estão recebendo muitos elogios. E lembrando que lá em Itaguaí, junto com o estaleiro de construção e o estaleiro de reparos, tem também um centro completo de treinamento com um simulador de submarino, ultra sofisticado, com movimento em todos os eixos. Todo esse equipamento faz parte do Fiosub. Isso já está funcionando. Nós já estamos formando as tripulações do terceiro e do quarto submarino. Então, está indo muito bem. Não tenha dúvida disso, está indo muito bem. Bom, galera, um abraço, um beijo e um queijo para vocês. Vamos elevar o nível do debate do assunto defesa.